E aí gente começando mais vídeo aqui para vocês meu querido ó vocês mandaram para mim mas eu achei que tá posto com a gente tá posto isso aqui ó comprar a gente tá posto mesmo tem que ter novo canal plus mais isso mesmo plus plus não conferir aqui mais antes quer ver que está aqui tudo dia 7 horas 9 horas da noite também temos tudo de lá no canal 2 reagindo 2.0 6 horas da tarde eu escrevi aqui lá muito importante o canal complementa o outro beleza então bora ver esse vídeo aqui que eu vi se tá bom ter resumido Oxi Oxi rapariga isso é um pé não tapete não tá desgraçado a começou como é que a minha parte e você ama o eles já realizou o sonho dele velho caralho nos lhe dei seguinte Rafael quando você vai dormir eu tenho a mania de entrar no seu quarto e passar a língua na sua cabeça é o que irmão é o que irmão é o que de frente sou assim Oxi e e aí e o caso o caso oxi! oh Speed air seja nossa mano cara muito bom um filme nos últimos cinco dias gente eu não sei se isso é filme mas ontem eu passei a noite e até de manhã assistindo o diário de um rompiro que é um rompiro eu não sei se é mais uma série o cara da merda e jogar direto joguinho aí mano é muito difícil para você ver se é louco e lá filha da puta porra caralho caralho mulher que filha da puta não dá para jogar seu jogo de tranquilo que você fala prepara a bunda que lá vai o que é que eu vou no botulho com o filme não é possível em fã no botulho com o filme O que é isso? É um poop, hein? Um poop mesmo, hein? Desculpa, sim. E você, moça, me respeite. O que é isso? Olha isso. Nossa, velho. 10 centavos. Espera aí. O que está acontecendo? Agora eu já tenho dinheiro. Eu já tenho dinheiro para desconexer. Que história é essa aí, mano? Eu citei. Eu estou com muita fome. Sim. Qualquer coisa serve. Obrigado. O que é isso? Olha o Samut. Ele sem o pobre ele fica louco. O que vai acontecer aí, porra? Esse joguinho é isso? Obrigado. Cadê o dinheiro? Família, eu quero alertar um certo preconceito, né? Que aqui, ó. Sucrilhos branco, personagem branco. Sucrilhos preto, colocaram um macaco. Minha mãe falou que está preferindo abrir o OnlyFans aí, galera. Tá ligado? Você joga aí. Ela monta esse maracujá de gaveta dela. De bolada. É bonitinho. Querido, eu preciso saber disso não, pelada. Que noite, Zé. Para, mãe. Ó, Zé. Não vou gravar mais nada. Querido? Sujeira. Vamos ver. É bonitinho. Vou beber muita foto também. Vai. Vai sim. Vai falir. É tão murcho de ela, Zé. Entendeu? Para. É só. É só. É só. Oxi. Do nada, Miran. Oxi. Oxi. O Homem Sem Cabeça. Ainda hoje boca. Olha que isso. Olha isso Henrique Marques. Oxi. Alô Polícia Federal. Isso não pode. Bebendo cerveja. Não pode ser. Mano. Alô Polícia Federal. Alô Polícia Federal. Não dá refrigerante não? Ah tá. Agora é água. 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 Pode. É o seguinte. Caraca, como assim velho? Tô. Tô sim. Não. Eu tô. Se eu pedir você me dar? Tô. Não. Olha o outro mano. Tô. É informação, cara. Não. 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 É uma brincadeira ótima. Eu tô. Tem uma câmera aqui, tá? Cara, o cara tá louco para dar. Caralho. Olha essa porra desse Uno irmão. Olha o Uno. Caralho irmão. Muito foda. Oxi. Você poderia dar um corte pra gente? Tá porra. Vai se sentando. Vai se sentando. Vai se sentando. Vai se sentando. O último foi esperto. É a porra. Tá peste mano. Caralho. namorados comprado aqui foi muito bom namorado tá aí galera isso aí foi comprado deixei da bolsa e memes então o canal o plus plus mano sensacional esse pulo esse pulo cara não teve mas não teve até pulo ali no meio cê viu né algum foi doido o copo lá te tá posto que o pulo no meio é coisa doideira no meio coisa sem sentido no meio é tudo isso aí no meio como é que chave esse vídeo aí continua mandando um vídeo lá pelo grupo facebook twitter e discord se você manda a programação no canal tão capricha mas você viu muito de um vídeo aí o capricha lá mandando para mim pelas redes sociais também não esquece de se inscrever lá no canal dois que a gente está lá nos dias 6 horas da tarde trazendo maioria lá dos vídeos são um pouco mais em stress e tá posto também memes vídeos curtos meu filho escreve lá e aqui é muito hipoeretente e mande vídeos para mim para o canal 2 e para o canal 1 beleza vou deixar o vídeo aqui eu continue assistindo e a gente se vê nos próximos vídeos também já tem esse valor e tchau